Preço dos combustíveis voltaram a subir em todo o Brasil. Hoje a gente já vê na bomba uma diferença de mais ou menos 40 centavos por litro de combustível. Isso porque o governo voltou a cobrar ICMS sobre o combustível em todos os estados, mas o valor é fixo agora. E durante esse vídeo eu vou explicar para você quanto você vai pagar sobre a gasolina, etanol, diesel e GNV. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender direitinho. Antes de iniciar o vídeo eu vou pedir para você, amassa o like aí e não esquece de descer aqui embaixo, se inscrever no nosso canal para receber o nosso conteúdo que a gente coloca diariamente. Bom galera, então o governo resolveu cobrar o ICMS sobre os combustíveis novamente. Os estados estavam proibidos de cobrar isso, mas agora está liberado novamente. Só que hoje com o valor fixo. Não é mais como antigamente que cada um cobrava um valor. Então, São Paulo cobrava 17%, Rio de Janeiro cobrava 15%, Mato Grosso cobrava 14%. Gente, não tinha um valor fixo. Cada um cobrava o que queria. E o que aconteceu foi o seguinte. O governo federal estipulou um valor fixo. E o valor fixo não é nada baixo. A cada litro de gasolina, você vai pagar R$ 1,22 de ICMS. A cada litro de gasolina. Então, isso pode aumentar o preço dos combustíveis? Com certeza. Principalmente da gasolina. Olha o diesel. O óleo diesel o valor ficou fixo em R$ 0,94 de ICMS. Todo o estado dentro do Brasil, é claro, pode cobrar este valor sobre o litro do diesel. O GNV ainda não está fechado o valor, porque a precificação do GNV é feita diferente. Mas dos combustíveis líquidos, gasolina e óleo diesel, é dessa maneira. O etanol, ele ainda não está fechado o valor fixo, porque o etanol, ele polui menos. E aí, como o governo tem tentado incentivar combustíveis que poluem menos, ele ainda não fechou o valor sobre o etanol. Mas lembrando que a gasolina hoje tem 30% de etanol. E por conta disso, você vai pagar também R$ 1,22 sobre o etanol, já que estiver na gasolina. Então, galera, os preços variam muito de um estado para outro, né? Mas em São Paulo, em média, depois que voltaram a cobrar o ICMS, na bomba, a gente percebe que a gasolina subiu de R$ 0,30 até R$ 0,50 no litro. E o etanol, a gente já vê uma variação de mais ou menos R$ 0,30. Porque cada dono de posto põe o que quer. A verdade é que os valores não são fixos para os postos de gasolina. Então, cada um cobra o que quer de imposto, né? E aí, o dono de posto repassa para você. Para mim, não tem muito o que fazer, a gente não consegue fugir disso, né? Então, a verdade é que os combustíveis estão aumentando e vão continuar aumentando. Por quê? Porque ainda não chegou ao valor que eles acham que tem que ser. E o GNV tem subido em contrapartida, porque quando sobe a gasolina e sobe o etanol, o dono do posto acha que tem que ter mais lucro. Aí, então, o cara também sobe o GNV, porque não tem uma lei que determina. Você não pode colocar o valor acima de X, entendeu? Ele pode receber o valor por Y e coloca uma margem de lucro e revende. Então, infelizmente, é isso que tem acontecido. Vocês estão vendo que o combustível está subindo realmente, mas está subindo porque foi recolocado o ICMS para os estados cobrarem, né? Lembrando que o governo federal também já tinha colocado de volta outros impostos que tinham sido retirados, que era uma margem menor, mas também já juntando com tudo, né, gente? Acaba que atrapalhou, os valores vão subir mesmo, não tem o que fazer. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Coloca nos comentários aqui, porque é importante para a gente dividir e trocar opiniões, trocar informação, né? Você curtiu o vídeo? Você assistiu até agora? Amassa o like aí, que é importante para a gente. Pega o vídeo, compartilha com um amigo que não tem esse conhecimento, que realmente você pode ajudar ele. Um abraço e até o próximo vídeo, 5h15 da tarde, todos os dias, a gente tem estreia no canal.